Supostamente Oroã foi pago mais de 16 milhões para ficar em Angola E ele durante a sua atuação utilizou o equipamento da seleção angolana Entenda disso, sobretudo isso, divulgamos que é no Angola Record pacote de 5 mil guandas A tua música é divulgada em todas as plataformas digitais e nos nossos vídeos Eu vim lá do Rio de Janeiro E hoje eu tô cantando aqui pra vocês e papo reto, tropa Eu queria fazer muito barulho pra vocês mesmo que tá aí agora Tô a vender mais dois terrenos no Zango 5 Um tá próximo à estrada e o outro tá um pouquinho no bairro O que tá próximo à estrada tô a vender a 1 milhão e 200 mil guandas E o que tá um pouquinho nos bairros tô a vender a 900 mil Terreno é meu, tenho toda a documentação Não há burla, não há mentira nisso Tais interessado? Puxa já no meu WhatsApp, vamos conversar e negociar E olha aí, só vais pagar o kumbu Depois de estar no espaço, ver o terreno, ver a documentação E vamos fazer tudo legalizado Nada de burla Parou, parou, parou Isso mesmo! Temos uma mega promoção Mini aspirador No valor de 8.500 guandas Tá baratinho essa promoção Então aproveite! Para quem não gostou muito de barreira e tudo mais Aquele aspirador é eficaz, muito simples e fácil Estamos localizados no Cassenda, na Rua 8 E também fazemos entrega ao domicílio com uma taxa adicional Nos contacte já já para os números 93408 5545 Obrigado! Obrigado!